O canal da saudade. Para eu poder narrá-la aqui no canal do YouTube. Mande a sua saudade. Mande a sua história para este e-mail. E no canal do YouTube, Eli Correia Oficial. Mesmo com sua deficiência. Enfrentou a vida. E venceu. Eli Correia, peço encarecidamente que você narre a minha carta no canal do YouTube, por favor. Meu pai, Cícero Melo, nasceu em Itajaí, Santa Catarina, no ano de 1958. Nasceu com problemas de visão. Aos oito anos de idade, devido a glaucoma congênito, ficou cego totalmente. Até então, ele via vultos. Apenas vultos. Mas, a partir dos oito anos, ele ficou cego totalmente. Naquela época, o ensino especial para deficientes visuais era muito escasso. E ele foi estudar em um colégio interno, administrado por freiras, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, ele saiu daqui de Itajaí, Santa Catarina, para estudar nesse colégio de freiras, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Capital do Rio Grande do Sul. Dizia ele que foi para lá em fevereiro e ficava o ano inteiro estudando, dormindo em dormitório no próprio colégio. E só voltava em dezembro para casa. Papai dizia também que apanhava das freiras e que, muitas vezes, ele merecia, pois era muito peralta. Mas, outras vezes, as freiras eram muito rigorosas. Comentou que, certo dia, no colégio interno, ele só não disse como foi e o porquê. Mas, ele comentou que, lá no colégio, ele colocou fogo em uma estátua, em uma imagem de Santa Luzia. Como todos sabem, Santa Luzia é aclamada por pessoas com problemas de visão. É a santa protetora dos deficientes visuais. E essa imagem, lá no pátio do colégio, de repente, não se sabe o porquê, como, se foi por querer ou não. Ele nunca explicou isso, mas ele acabou colocando fogo nessa imagem. E aquilo repercutiu muito ali no colégio. E ele, mais uma vez, apanhou das freiras. O tempo passou, ele estudou e, já adolescente, completou o ensino médio. E, com o ensino médio completo, ele foi para Belo Horizonte, onde, em Belo Horizonte, fez um curso profissionalizante de massoterapia. Ele vendia fichas telefônicas, na época, fichas essas, que eram usadas, na época, naqueles famosos orelhões, os telefones públicos. Até que, batalhou, batalhou, batalhou e conseguiu se formar em massoterapia. E exercer a sua tão sonhada profissão de massagista. Quando ele se formou massagista, voltou para Santa Catarina. E conseguiu um emprego em uma filial de uma grande rede de hotéis, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Cidade que fica na região metropolitana de Florianópolis. Em 1981, conheceu minha mãe, que enfrentava uma barra, sendo solteira e sofrendo com meu avô materno, viciado em bebida alcoólica. Ela não via a hora de poder seguir a vida dela. E, então, foi quando ela conheceu meu pai. E meu pai propôs a ela fugir com ele. Vamos fugir, vamos fugir. Na hora do apuro, minha mãe não vendo, sabe, a saída, e não vendo a deficiência visual do meu pai como um empecilho, fugiu com ele. Nessa época, graças ao seu trabalho, graças à sua formação de massoterapeuta, papai já tinha seu imóvel próprio. E depois que fugiram, se casaram. Meu pai sempre foi um grande ouvinte de rádio. Em uma das mãos, ou seja, a mão direita, ele levava a bengala para se guiar. E com aquela bengala, ele ia se desviando dos buracos, ele ia se desviando dos obstáculos. E na outra mão, quase sempre o radinho de pilha. Onde ouvia as narrações das partidas de futebol, onde ele ouvia o programa do Eli Correia e a Hora da Saudade. Sempre ouvindo no radinho o Eli Correia e a Carta da Saudade. E também acabava ouvindo outros radialistas. Mas, meu pai sempre contava que tinha ouvido uma radionovela. Na década, lá dos anos 60, 70, chamada O Rei do Egito. E nessa novela de rádio, Rei do Egito, tinha dois irmãos, Radamés e Ramsés. E então, em 1982, minha mãe engravidou, esperando por mim. E nas dependências do hotel onde ele trabalhava como maçoterapeuta, ele fez uma eleição verbal com os colegas de trabalho, com os clientes que já eram conhecidos dele, e perguntando se ele deveria colocar o nome no filho que ia nascer de Radamés ou Ramsés. E a maioria dos colegas escolheram Radamés. Pois então, eu nasci e a mim foi dado o nome, por eleição, né? Eleição dos colegas e clientes do meu pai, foi dado o nome de Radamés. Eu me chamo Radamés. Em 1984, nasceu a minha irmã. E a ela, meu pai deu o nome indígena de Jaciara. Em 1988, ele se preparou e passou na prova de concurso público e se tornou funcionário público do Estado de Santa Catarina. E começou a trabalhar diariamente em dois empregos, das sete da manhã às treze horas, massagista em hospital. E das quinze horas às vinte e duas, massagista na sauna do hotel. No hotel, fez massagens em vários hóspedes. E hóspedes ilustres. Mamonas Assassinas. Quando passaram por lá, se hospedaram no hotel e fizeram todos os componentes do Mamonas Assassinas, fizeram massagem com meu pai. Lulu Santos. Lulu Santos também fez massagem com meu pai. A Xuxa, num show que ela foi fazer com as Paquitas, ela também passou pelas mãos de massagista do meu pai. Entre outros famosos. E depois, meu pai deixou de ser massagista no hospital. E por escolha própria, preferiu trabalhar na câmara escura do raio-x. É um quarto escuro, não pode ter iluminação para não queimar a revelação da imagem do raio-x. E devido a ele ser cego, então ele pôde trabalhar com tranquilidade aí na câmara de raio-x. Em 2017, minha querida mãe, sem vício algum, faleceu aos 60 anos de idade com câncer. Infelizmente, foi muito rápido. Em julho de 2022, meu pai foi diagnosticado também com câncer. Câncer de pulmão. Ele que fumava desde os 13 anos, talvez teve como uma forma de distrair a deficiência visual dele e entrar no vício da nicotina. Entrar no vício do cigarro. Talvez foi a maneira que ele encontrou para, sei lá, se distrair um pouco daquela deficiência dele. Então, desde os 13 anos, ele fumava. E, infelizmente, fumava muito. Fumava muito mesmo. E foram 51 anos de vício fumando. Ficou de julho de 2022 até maio de 2023, batalhando pela vida, mas não conseguiu sobreviver. Foram dezenas de sessões de quimioterapia, radioterapia, cirurgias, mas, infelizmente, a nicotina fez com que os seus pulmões perdessem a elasticidade e ainda o tumor. No começo, estávamos esperançosos, mas, no dia 13 de maio de 2023, meu pai faleceu. Por isso, eu escrevo essa carta. E peço a você, Ele Correa, encarecidamente, que você narre essa minha história. Que você conte essa história no canal YouTube. Meu pai, até os últimos dias de sua vida, ele era ouvinte. Foi ouvinte de rádio do seu programa. E as cartas da saudade, ele ouvia agora no canal YouTube. Então, eu queria, através do canal YouTube, render essa homenagem a ele. Pai, infelizmente, você se foi. Infelizmente, infelizmente, nem sempre tivemos momentos assim agradáveis. Às vezes, discussões, aborrecimentos, como qualquer pai e filho. Mas, quero fazer essa homenagem, pai, aqui no canal da saudade. Aqui no canal YouTube do Eli Correa. O senhor, que um dia, ouvindo uma narração, né, no rádio do Eli Correa, e eu, o guiando pelo centro da cidade, perguntei, pai, o que é que o senhor está ouvindo? Porque o senhor está tão, assim, preso, está tão atento. O que é que o senhor está ouvindo? E o senhor me disse, é o Eli Correa. É um quadro que ele tem no programa, que conta, que narra histórias que as pessoas viveram e escreveram para ele narrar. Aí, eu comecei a ouvir também e me viciei nas histórias do Eli Correa. E agora, no canal YouTube. Pai, tenho muito orgulho do senhor. Um homem cego, batalhador, honesto, responsável, dedicado, generoso. Que nunca fraquejou, nunca precisou usar a deficiência como pretexto para, ao invés de trabalhar, pedir esmolas. Nunca. me ensinou a ser homem. Exigiu de mim, na minha adolescência, contribuição financeira. Sim, do meu primeiro emprego. Para pagar as contas de energia. É, você vai pagar as contas de energia. Você vai pagar as contas de luz. Não preciso que me ajude nas despesas. Mas vou exigir que você aprenda a ter responsabilidade. Pelo menos, a conta de luz, você vai pagar. E foi assim que o senhor me ensinou a ser homem, a ter responsabilidade. E hoje, sei que foi o correto. Pois se hoje, sou o que sou, honesto, trabalhador, responsável, também foi graças aos seus ensinamentos e às suas exigências. Pai, estou lhe prestando essa homenagem. Pois fomos amigos, cúmplices e parceiros. e em várias aventuras e compromissos. Quando eu estava com o senhor, o senhor dobrava a bengala, colocava debaixo do braço. Pois era eu que o guiava. Era eu que o desviava dos buracos e obstáculos. Que estejam aí no céu o senhor e a minha mãe, Maria Marlete Melo. Nós estamos aqui, seus filhos, eu, Radamés, e a Jaciara, e a sua neta, Rúbia, e as suas irmãs, dizendo numa só voz, pai, pai Cícero Melo, que saudade de você. Essa foi a minha história. História que a vida escreveu. Mesmo com sua deficiência, enfrentou a vida e venceu. História do canal YouTube Eli Correia, oficial. Legenda Adriana Zanotto